Sobre o amor, tudo já foi dito, só não o que sinto. Meu amor é feito de silêncios e vontades infinitas. É uma tarde morna, lenta, de conversas, carinhos, carícias. Teu corpo, calor que eu desejo, refresco de pitanga e paixão. Teu olhar me dizendo coisas que eu nunca ouvi. É céu na terra, uma tempestade de azuis, dose de avicinto excitando as papilas. Meu amor é sede de beijo que nem água em tua boca. Me beija, vai.